Laranjinha, Sander e Tomzão enfrentam a segunda roça de A Fazenda 15 e aparentemente já temos um veredito, inclusive por conta de muitas ações do peão nesses últimos dias Darlan Cunha, ator de Cidade dos Homens, entrou em A Fazenda 15 já com uma ficha extensa e polêmica o cantor foi acusado por algumas ex-namoradas de agressão e parece que o negócio é muito complicado além disso ele já chegou a ser preso por conta dessas acusações no reality ele já assumiu o papel de vilão logo na primeira semana montou ali um grupão, encabeçou esse grupo e fez com que a maioria da casa se votasse contra Raquel Shirazade Lucas Souza, Jaqueline Grochowski o fato de Darlan mexer justamente com Raquel Shirazade, a queridinha do público foi o auge para fazer com que muita gente simplesmente se revoltasse contra ele somado a isso, as atitudes, as articulações, as falas, os gestos de Darlan foram o prejudicando dentro do programa hoje ele é um dos que menos tem aprovação do público dentro de A Fazenda 15 e nessa roça tem tudo para deixar o programa em todas as enquetes, unanimidade o Darlan está saindo ele é o menos votado para ficar assim como Cariuxa, Darlan que é detestado pelo público pode deixar a Fazenda 15 de uma forma nada agradável e colher alguns frutos aqui bem desagradáveis se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações e aí Obrigado.